Assembleia Legislativa, debate fim da Justiça Militar. Projeto de emenda constitucional quer terminar com gastos excessivos do poder. Começou hoje o pagamento do PIS-PASEP para trabalhadores que recebem até dois salários mínimos com carteira assinada. Boa tarde. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu agora pela manhã o projeto de emenda constitucional que propõe o fim do Tribunal de Justiça Militar no Rio Grande do Sul. A proposta é reduzir os custos da Justiça Estadual. O projeto é de autoria do deputado Raul Ponte. Ele defende a absorção dos casos atualmente julgados pela Justiça Militar pela Justiça Comum. Segundo ele, a infraestrutura para manter o órgão é muito cara para o Estado. É um órgão desnecessário, é um órgão custoso. Esse ano, no orçamento do Estado, ele está custando em torno de 36 milhões. É quase o valor que o Estado coloca na sua universidade. Então, é um órgão que é caríssimo, que não serve para nada, porque julga meia dúzia de processos ao longo do ano. Em todo o país, são apenas três tribunais da Justiça Militar. Eles funcionam em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Aqui no Estado, a Justiça Militar conta com 100 funcionários. Para 2014, o orçamento do órgão é de 36 milhões de reais. Hoje, a Justiça Militar, os graus recursosais, o Tribunal de Justiça Militar, está julgando os recursos, tanto civis como crime, em uma média de 50 a 60 dias. Então, eu ouso dizer que, dentre os segmentos de Justiça, a Justiça Militar é uma das mais séries. E, por outro lado, o prejuízo maior vai ser para o saneamento, a questão educativa que é a Justiça Militar para a tropa. Ou seja, o criminoso vai permanecer no seio da Brigada Militar, o policial militar criminoso, por mais tempo. Então, com essa celeridade, nós tiramos esse criminoso do seio da Brigada Militar. O Tribunal de Justiça informou que não possui posição oficial e que vai acatar a decisão da Assembleia Legislativa. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda. A medida abrange mais de um milhão de contribuintes no país. Serão contempladas também declarações feitas entre 2008 e 2013 e que se encontravam na Malha Fina. Para consultar se sua declaração está incluída no lote, acesse o portal da Receita Federal na internet ou ligue para o Receita Fone nº 146. Desde o meio-dia de ontem, a chegada a Porto Alegre está um pouco diferente para os motoristas. A IPTC alterou a sinalização e a distribuição do tráfego na região da rodoviária. A medida pretende diminuir engarrafamentos e melhorar o fluxo de ônibus na região. Os semáforos do cruzamento da Rua da Conceição com a Avenida Mauá foram desativados pela IPTC. Outra importante alteração é que os motoristas que vêm da Avenida Castelo Branco contam agora com duas faixas livres para acessar a Mauá. Nós vamos continuar avaliando o local para verificar se é necessário a gente fazer algum ajuste. Mas o ganho será principalmente no tempo de viagem do transporte coletivo. Cerca de 80 mil veículos circulam diariamente no cruzamento da Avenida Mauá com a Rua da Conceição. E o transporte coletivo realiza 35 mil viagens. Para facilitar a adaptação dos condutores à mudança, nos próximos dias agentes de trânsito estarão no local prestando orientações. Os taxistas do ponto em frente à rodoviária já notaram a diferença no fluxo. Eu achei ótimo. Inclusive, se tu vê o trânsito que fica no viaduto aqui, todos os dias de manhã fica engarrafado. Hoje já não teve esse problema. Futuramente, quando pintarem, quando fizerem sinalização, marcação, vai melhorar. A região ainda deve passar por novas alterações. Os planos da EPTC incluem a transferência da parada de ônibus da rodoviária para o lado esquerdo da Rua da Conceição. A obra, prevista para 2015, vai resolver um antigo problema. O troca-troca de faixa entre os ônibus com destino ao centro e os carros que se deslocam para Castelo Branco. Começou hoje o período de cadastramento para o voto em trânsito. De hoje até o dia 21 de agosto, eleitores que estiverem fora de suas cidades nos dias da eleição podem se cadastrar. O recurso é válido para os municípios com mais de 200 mil habitantes. Nesses casos, será permitida apenas a escolha para a Presidente da República. O pedido deve ser feito em um cartório eleitoral na cidade de origem do cidadão. As eleições acontecem nos dias 5 de outubro e 26 de caso haja segundo turno. Iniciou nesta terça-feira o pagamento do abono salarial e dos rendimentos do PIS referentes ao período de 2014 e 2015. Os valores disponíveis são para trabalhadores nascidos em julho. 23 milhões de brasileiros têm direito a benefícios. Só no Rio Grande do Sul são mais de 1 milhão de beneficiados. O valor do abono é de 724 reais. Tem direito ao benefício o trabalhador que no ano passado recebeu até dois salários mínimos mensais e que trabalhou de forma remunerada por no mínimo 30 dias. Toda empresa anualmente declara quantos trabalhadores passaram naquele ano e quanto ganharam. Com base nessas informações, é processada essas informações de forma a gerar o benefício do abono. Para quem tem conta individual na Caixa Econômica, o valor é acreditado automaticamente, obedecendo ao calendário conforme o mês de nascimento do beneficiado. Já quem não tem conta no banco deve apresentar o cartão do cidadão ou RG para retirar o valor em um terminal de autoatendimento, lotéricas ou nos correspondentes Caixa Key. O valor fica disponível até o fim do mês de junho de 2015. No ano passado, nós tivemos somente 5% das pessoas que tinham direito ao abono não retiraram o benefício. Não é muito comum. Normalmente, o trabalhador que recebe esse rendimento está bem atento a essa questão. E quem tem dúvidas sobre o recebimento do benefício pode ligar para o Serviço de Informação Cidadão da Caixa Econômica Federal. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Tchau, tchau.